Fala pessoal, o Draco Tech aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje estamos aqui, conforme prometido, com o Athercooler Raid Max Tornado LC240 Este item foi enviado pelo Kabum em parceria com a Raid Max Eles me enviaram, além deste produto, o gabinete X627 E também uma fonte de alimentação de 700 watts, selo 80 Plus Bronze Com iluminação RGB E eu trouxe um vídeo aí, bem geral, bem básico Sobre esses três itens, mostrando que cada um vem Todos eles são itens de custo-benefício E caso você tenha interesse em saber mais sobre esses produtos Basta clicar no card que está aparecendo aqui em cima Ou no primeiro link da descrição Queria deixar também claro que eles, tanto o Kabum quanto a Raid Max Me deixaram livre para criar meu conteúdo e expressar minha opinião Então vamos conhecer aqui o Tornado LC240 mais de perto Então antes de tirar tudo que tem aqui na caixa Vamos falar rapidamente sobre ela É uma caixa bem bonita Nós temos a imagem aqui do nosso watercooler Ele iluminado tanto nas ventoinhas quanto aqui na bomba É aparentemente uma iluminação bem bonita Além disso, ele fala aqui que é compatível com MSI Mystic Light Asus Aura Sync e o Gigabyte RGB Fusion 2.0 Então você consegue colocar na sua placa-mãe E ligar os 5 volts a RGB na sua placa-mãe E controlar toda a iluminação Até mesmo sincronizar com outros dispositivos Que você tenha conectado na sua placa-mãe Vamos tirar ele aqui da caixa Temos aqui na lateral algumas especificações que eu vou abordar durante esse vídeo E aqui algumas imagens sobre o produto Mas eu vou trazer todas as informações necessárias para vocês O kit, obviamente eu já fiz um unboxing Já trouxe um vídeo rápido sobre ele Então aqui é um vídeo um pouco mais dedicado Vamos explicar alguns cabos que acompanha O kit ele vem bem protegido Nós temos também aqui os nossos... Isso aqui é um backplate Isso aqui eu falei no outro vídeo, eu achei bem interessante É um backplate De um lado ele funciona para processadores AMD Do outro lado para processadores Intel Backplate para quem não sabe É aquele suporte do watercooler Que vai na parte de trás da placa-mãe Além disso nós temos aqui o nosso bracket Que vai preso a bomba E aí você parafusa no processador Esse aqui, esse formato aqui É para processadores AMD Além disso, esse aqui ele já é diferente Vou mostrar para vocês AMD E aqui para processadores Intel Aqui nós temos alguns parafusos para processadores Intel Com LGA 2011 e 2066 Todos os saquinhos ele vem explicando mais ou menos o que que é Aqui nós temos para o radiador O kit de parafusos para prender o radiador Essas coisas todas, ventoinhas no radiador E aqui nós temos o nosso parafuso para os backplate Então diversos parafusos aí para poder prender o backplate Vamos tirar aqui alguns cabos Temos diversos cabos Mas já já eu explico como é que funciona cada um desses cabos Tem muito cabo, muita coisa que você consegue fazer Então vou botar aqui de lado Para depois eu explicar isso aqui Aqui, isso aqui é bem legal Isso aqui é o nosso controlador A gente consegue controlar o efeito de iluminação A cor reproduzida nos efeitos E a velocidade do efeito Isso aqui também eu achei bem bacana Nós temos aqui um tubinho de pasta térmica Então a gente tem aqui, é uma grama de pasta térmica aqui A condutividade térmica está passando aí na tela para vocês E não menos importante, nós temos aqui o nosso water cooler Nosso radiador, nossa bomba Eu já deixei aqui a ventoinha, ela instalada Então temos aqui duas ventoinhas de 120mm Temos aqui a nossa bomba também E além disso, nós temos aqui o nosso manual Ele serve tanto para o LC120 quanto para o LC240mm E ele explica aqui como é que você faz toda a ligação Então temos aqui a instalação para processadores Intel E na parte traseira temos aqui o guia de instalação para processadores AMD E isso é tudo que nós temos aqui na caixa Então antes da gente ligar aqui o nosso water cooler Vamos falar sobre os cabos que acompanham Esse aqui é um cabo bem interessante Ele é um cabo que nós temos quatro adaptadores Quatro conexões do estilo macho Que é para você ligar aqui as duas ventoinhas Você conecta a alimentação das duas ventoinhas Você conecta a alimentação da bomba, né? Do nosso bloco E aí você ainda tem um aqui livre E do outro lado você tem um conector Molex Para você ligar direto na sua fonte de alimentação E temos aqui um conector quatro pinos Estilo fêmea para você ligar no conector da sua placa mãe Algumas placas mãe, elas só possuem uma conexão Desse tipo aqui, de quatro pinos Então é interessante porque você só vai usar uma conexão E aí você consegue alimentar quatro dispositivos Ou então você liga direto na sua fonte de alimentação Esse cabo aqui é bem bacana Porque ele oferece uma boa compatibilidade Vamos pegar outro cabo aqui Esse aqui ele precisa de mais um Que seria esse cabo aqui, certo? Vamos explicar logo esse cabo aqui Esse cabo aqui que tem esse círculo Ele é para iluminação Você vai conectar aqui nos quatro pontos Os conectores de iluminação da sua placa São conectores de três pinos E aí você vai colocar aqui dois dos ventiladores Bomba e tem mais um livre aqui E aí tem a outra ponta Essa outra ponta você vai pegar nesse aqui Que tem um controlador Vai plugar um no outro Fez o cliquezinho E aí você liga aqui o Molex Na sua fonte de alimentação No meu caso, hoje, nesse teste aqui Será esse cabo que eu irei utilizar E aqui nós temos um outro cabo Que também funciona em conjunto com o nosso controlador Porém, a gente liga nos 5 volts A RGB da nossa placa mãe Esse aqui é uma conexão de três pinos Então, verifique para conectar corretamente E não ligar no 12 volts Porque aí você vai acabar queimando Essa conexão aqui, ela é de 5 volts Se você ligar no 12 volts Você vai perder toda a iluminação da sua fonte Da sua fonte o que? Você vai perder toda a iluminação aqui Do seu watercooler Esses são os cabos que acompanham Estou com a fonte de alimentação aqui Vou conectar tudo Para mostrar a vocês o funcionamento E falar sobre as especificações Desse watercooler Então, estamos aqui com o nosso kit todo ligado A iluminação é muito bonita É uma iluminação bem viva A transição de efeito é bem bacana Eu vou deixar a ventoinha desligada Porque ela faz um certo barulho Mas eu vou falar agora sobre as especificações dela E aí eu ligo para vocês poderem escutar Essa ventoinha é uma ventoinha extremamente capaz Extremamente forte Ela tem uma velocidade de 2200 RPM Que é bastante alto O fluxo de ar desse ventilador É de 59.93 CFM O ruído reproduzido pelo ventilador É de 26,3 decibéis E ele tem uma pressão máxima de 1,4 milímetros Eu vou ligar agora aqui o ventilador Para vocês poderem ver a diferença Ele aqui desligado e ele ligado É muito forte Eu estou sentindo o vento Ele passando aqui por trás do radiador É extremamente capaz Esse watercooler E o radiador ele está começando a ficar geladinho É muito capaz É muito forte É muito forte mesmo Me impressionou a força desse watercooler Baseado no preço No momento ele está aqui no Kabum Por R$ 549,90 Então é um kit Ele é um kit bem barato Tem um custo-benefício muito bom Se você comparar com outros fabricantes É muito forte Eu vou desligar novamente Para poder a gente ter um áudio um pouco mais superior Vamos falar agora sobre as dimensões desse radiador Ele possui uma largura de 12 centímetros Ele tem também um comprimento de 27,8 E uma espessura de 2,7 centímetros Que combinado aqui com o ventilador que tem 2,5 A gente tem aí 5,2 Então a altura máxima dele fica aqui na casa dos 5,2 centímetros Sobre a construção Ele me parece ser muito bem construído Parece ter uma resistência muito boa Outra coisa também que me chamou a atenção Foram os componentes que a gente encontra aqui nesse tubo O FEP Que é o polifluetileno propileno Que liga o radiador à nossa bomba Ele possui 0,51 milímetros de diâmetro Com certificação UL1007 Que veio do Underwriters Laboratories O inglês está em dia Quando nós encontramos essa certificação UL Significa que o laboratório independente UL Ele realiza de forma periódica auditorias nos fabricantes Eles pegam amostras representativas do mercado desses produtos Para poder verificar se ele cumpre de forma satisfatória Com os requisitos estabelecidos nas normas vingentes E o número 1007 Ele se destina à fiação interna de equipamentos elétricos e eletrônicos Em locais que exigem um desempenho bem especial Contra principalmente altas temperaturas O tubo ele possui 40 centímetros de comprimento Para poder chegar até a bomba A nossa bomba aqui Nós temos uma base de cobre com 6,5 por 6,5 Temos dois cabos saindo da bomba Um é para conectar ao header de fã na placa mãe Ou aquele adaptador que eu mostrei para vocês E o outro é da iluminação RGB Eu já falei sobre os suportes que acompanham Mas agora eu vou falar quais são as compatibilidades com os processadores Que nós temos aqui com o LC240 Em relação a processadores Intel Nós conseguimos utilizar LGA 2066 2011 1150 1151 1155 1156 1366 1366 E o 775 O 2066 E o 2011 São os únicos que não necessitam daquele backplate que eu mostrei para vocês Que vai atrás da placa mãe Infelizmente ele não traz compatibilidade com LGA 1200 E para processadores AMD Nós temos compatibilidade com FM1, FM2, AM4, AM3 e AM3 Plus AM2 e AM2 Plus E agora eu vou mostrar alguns dos efeitos, cores que nós conseguimos reproduzir aqui com LC240 A gente clica no botão modo, a gente vai para cores estáticas Temos vermelho, roxo, azul, ciano, verde, um outro tom de verde Temos aí novamente o vermelho Mudando o modo, nós temos esse efeito aí de respiração A gente consegue aumentar a velocidade desse efeito Então ele fica aí em respiração A gente consegue reproduzir todas as outras cores também para esse efeito Temos aí um modo de transição de cor É uma transição bem suave, eu gostei disso Eu gosto quando a gente chama de transição suave Nós temos aqui esse modo de circular A gente pode trocar as cores A gente tem esse outro modo aqui que fica super rápido A gente consegue ajustar aqui a velocidade Mudar as cores também Temos esse modo aí de transição também bem bacana Aqui a gente não consegue alterar as cores A gente apenas reseta para voltar aqui para o início Mudando aqui o modo Nós temos esse modo aí Particularmente Eu gostei daquele inicial Que é o que aparece na nossa imagem aqui Mas a gente consegue reproduzir diversos efeitos bem bacanas Aí, eu gosto desse modo Mas como eu falei, você pode ligar nos 5 volts A RGB da sua placa-mãe E aí você consegue criar outros efeitos de iluminação Sincronizar com seus dispositivos O que é bem bacana Aparentemente, pelas especificações desse watercooler Ele é bem capaz para poder manter seu processador bem refrigerado A bomba, ela tem uma velocidade de 2650 RPM Como eu falei, eu vou aproveitar esse kit Para poder montar a minha bancada de teste Que eu estou montando Eu acho que hoje ela fica pronta Chega os componentes que faltam E aí eu vou trazer depois um outro vídeo Falando sobre o que eu achei Como é que ficou a temperatura Testar com o hercule que eu tenho Testar com outros watercooler Para poder fazer um comparativo Como eu falei Ele chegou a bater R$499,90 no Kabum Mas agora está R$549,90 Está em promoção Temos 100 unidades E eu vou deixar o link na descrição Para você poder verificar Não só esse kit Mas todos os kits de watercooler Todos os produtos da Raidmax Eles têm produtos bem bacanas Tem o LC360 Que vem com 3 ventunhas de 120mm Também bem bacana E oferece 3 anos de garantia O que é um tempo bem legal Que algumas outras marcas oferecem Nem isso Um ano de garantia Então 3 anos de garantia Acaba te dando também uma segurança a mais Caso venha a dar algum problema Bom pessoal E o link para você adquirir o seu Está aqui embaixo na descrição Eu vou ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Deixa aquele like Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E ativa as notificações Para ficar por dentro Sempre que sair um vídeo novo Aqui no canal Tudo isso é muito importante Para o crescimento do canal E você vai me deixar Extremamente feliz Se você tem alguma dúvida Sobre o LC240 Alguma informação que eu não trouxe E você tem curiosidade de saber Você pode deixar aqui embaixo Nos comentários do vídeo Ou então escaneia Esse QR Code Que está aparecendo na sua tela E aí você tem o meu Instagram Tem o nosso grupo do Telegram O nosso canal do Discord E a gente pode trocar ideia por lá Eu sou o Drico Souza Espero encontrar você No próximo vídeo Um forte abraço Até mais E valeu